Salve, salve minha galerinha, beleza? Aqui é o Raul Nunes, tô passando aqui, gente, ó, pra falar pra vocês do melhor site do Brasil, sabe qual é? É o batalhabaladas.com, viu? Toda a galera aí do site, aquele abraço, meu parceiro Rony Alves, um forte abraço, Deus te abençoe, meu irmão, sucesso, viu, gente? Melhor site do Brasil, com certeza. Quer ficar sabendo onde vai ter os menores eventos da região e do Brasil? Entra lá, gente, ó, acessa aí, batalhabaladas.com, o melhor site do Brasil. Tamo junto de sempre, galera, um abraço! E não sou louco de casa, minha vida é boleira, só é vento, top, concha, dono, camarote, só gata de elite, só bebendo uísque, 10 caixas de uísque...